Os caminhos que me levam São as veias desse interior O meu sangue corre sem parar Peão de rodeio, ponto pra ganhar A estrada ensinou o que eu sei O que eu sou, minha vida Minha sorte, essa estrada mudou Meus amigos, meus sabores Minha casa é onde eu me deito No meu peito bate um coração Metade cigano, metade alazão A estrada ensinou o que eu sei O que eu sou, minha vida Minha sorte, essa estrada mudou Pelos rodeios escrevi a minha história Derrotas e vitórias eu conheço de cor Onde quer que eu vá, levo comigo O sonho de um dia ser melhor Ser melhor O que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte, essa estrada mudou A estrada mudou O que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha vida, minha vida Com a gente assim A estrada mudou O que eu sou, minha vida, minha sorte, essa estrada mudou A estrada ensinou o que eu sei O que eu sou, minha vida, minha sorte Essa estrada mudou Essa estrada mudou Essa estrada mudou Cadê na palma da rocinha, galera? Obrigado, gente! Valeu, galera! Amém I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight, yeah We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight